Olá amigos e amigas do TN, quinta-feira, 14 de dezembro, estamos começando o jornal de hoje. Bom dia Bruna, bom dia pra vocês de casa. 11 horas em ponto, já estamos aqui juntinho de vocês pra te deixar sempre muito bem informado. Vamos ver com as nossas equipes o que é destaque pra essa edição? Roda aí. Rodovia Serafinderense nas proximidades do bairro Resistência. Hoje pela manhã, um motorista de ônibus acabou assassinado naquilo que a polícia acredita ter sido uma tentativa de assalto. E acabou com a morte dele. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Ferroviário vai parar na UTI de um hospital depois de ser agredido a pauladas pelo próprio filho. O crime aconteceu dentro da casa da família, no bairro de Fátima, na Serra. A gente também vai conferir no TNU de hoje, olha só, esse buraco que foi aberto aqui em Soteco. Mas olha a imagem de como isso aconteceu. Um caminhão carregado com brita passava por aqui quando aconteceu esse acidente. A gente vai entender as circunstâncias e ouvir os moradores já já. Que imagem, que imagem. Tem isso e muito mais. Você vai ver junto com a gente agora. Agora, gente, oficialmente o verão só começa no dia 22 de dezembro, mas é claro que a gente já está fervendo e sofrendo um pouquinho também aí com essas temperaturas. E a partir de hoje, o TN vai mostrar pra vocês os lugares mais incríveis das 14 cidades do nosso litoral. Pois é, já estamos vendo a imagem aí do spoiler. Quem? Quem que vai fazer isso? Quem que está aqui? Já põe aqui dentro. Esse que está aí voando é o que está aqui no nosso estúdio. Os Caçadores de Destinos está especial. É o especial de verão. O Matheus já está aqui. Cheguei. Meu amigo, essa reportagem está incrível, hein? Bom dia. Está muito legal, né? O verão promete, você falou. Só está começando. Que coragem, hein, meu amigo de voar. Olha só, já começamos bem, né? Não é? Não posso falar ainda, né? Não, pode falar, dá um spoiler. Já temos gol de parapente, passeio de barco, quadricilho. Tem muita coisa por vir ainda, gente. Está muito legal. Agora, tem uma tal de lagosta que aparece daqui a pouco ali. Como assim? Menino. É um almoço? Um almoço. Ai, que delícia. Na cidade do abacaxi, eu descobri que a gente tem muita lagosta lá também. É mesmo? E lagosta com abacaxi. Não, todos os pratos que nós comemos lá foram pratos com abacaxi. Que bacana. Suco, drink, prato, sobremesa. Foi incrível a experiência. Você também entrou numa bolinha ali, ficou ali. Você viu aquilo. É pra poder mostrar que a lagoa do Siri, a gente consegue ter a parte mais calma, que a gente consegue curtir com a família e ter uma parte mais agitada também. Equilíbrio é tudo, né, meu amigo? Não, no caso, não teve muita equilíbrio. Tudo que não temos. Olha lá, gente, que delícia. Jesus. Vamos ver, Bruno, agora. Posso pôr agora? Roda aí. Caçadores de Destinos. Oferecimento ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Hotel Fazenda China Park. Lugar de gente feliz. Sim, de postos. Mais que combustíveis. Os postos fazem parte da cidade. E vê comércio Espírito Santo Sesc Senac. Cheguei, Presidente Kennedy. Mais precisamente, as margens do Rio Itabapuana. Bem na divisa entre a Praia de Itabapuana, no Rio de Janeiro, e a Praia das Neves, no Espírito Santo. Esse é o nosso especial de verão. E ao longo dos próximos dias, iremos percorrer as 14 cidades do litoral Capixaba, em busca de uma resposta. O que fazer? Bora nessa! E hoje, vamos descobrir o que fazer em Presidente Kennedy e Marataises. Presidente Kennedy possui belas praias em sua hora de 16 quilômetros de extensão, sendo a mais conhecida a Praia das Neves. Essa é a primeira praia do estado e a primeira praia do nosso tour. A praia possui uma estrutura com quiosques de sapé, que dão um charme especial e garante a sombra do sol de verão. Outra praia muito famosa aqui na cidade é a Praia de Marobá. Cheia de falésias, a Praia de Mar Aberto, porém tem uma lagoa natural de água doce. Por falar em lagoa, pegamos a estrada agora, que o nosso próximo destino é a cidade vizinha, que tem uma das lagoas mais badaladas da região. Estou falando de Marataises. Quando falamos de Marataises, logo lembramos do abacaxi pérola. O município é famoso no Brasil inteiro por ter um abacaxi doce que nem mel. Mas agora, iremos mostrar que a cidade tem muito mais do que isso, viu? Marataises está localizada a 133 quilômetros da capital vitória. A cidade tem um roteiro completo pra quem procura praias, lagoas, aventuras, monumentos históricos, gastronomia e boas hospedagens. Nós estamos hospedados na pousada Rosa dos Ventos. Ela pertence a Marataises, porém fica aí um pouco afastada do centro da cidade, justamente entre Marataises e Presidente Kennedy. A pousada tem uma estrutura incrível, com piscina, banheira de hidromassagem, esse deck aqui, ó, de frente pro mar, com praticamente uma praia no quintal. Olha esse visual. As falésias de Marataises são verdadeiros tesouros lapidados pelo tempo, que podem chegar a 6 quilômetros de extensão e mais de 40 metros de altura. E agora vamos contemplar as falésias daqui de baixo e de quadricírculo. Bora! O passeio radical e lindo, passando por trilhas pouco exploradas e por belas praias. Com ou sem emoção? E agora nós vamos contemplar de um outro ângulo, no saldo de parapente. Um voo emocionante das falésias, podemos contemplar o mar e as praias da cidade. Uma experiência inesquecível. Marataises também é conhecida como a cidade das águas. Isso porque a cidade possui 23 praias e 13 lagoas. A mais famosa delas, certamente, é a Lagoa do Siri. Uma outra joia da cidade é uma ótima opção pra passar o dia em família e curtir essa calmaria da lagoa. Nós temos aqui os pedalinhos pra fazer o passeio aqui na Lagoa do Siri. E temos também, depois da ponte, o manguezal, que é uma área mais reservada, que dá pra fazer um passeio bem bonito. A doutora Magnói tava me contando aqui que este é o carro-chefe aqui da casa e é um dos pratos mais vendidos. E é um abacaxi, filé de peixe, depois a gente faz um creme de camarão, mussarela e aí um abacaxizinho dourado e a lagosta. E pra quem gosta de história, um passeio que não pode deixar de fazer é o passeio de escuna pela Foz do Rita Pemirim. Isso porque o rio teve um papel muito importante no desenvolvimento da cidade. Inclusive me falaram que nessa região é ter o maior berço de garças do Espírito Santo. E aí, gostou do roteiro de hoje? Confira mais informações no Tribuna Online e acompanha nossa viagem nas nossas redes sociais. Jorge e Bruna, vou terminar o programa de hoje, degustando de uma bela fatia do bolo de abacaxi com coco. Gente, eu vou aproveitar que eu tô pro Marataízes e vou escatar algumas abacaxis aqui pra poder repor meu estoque lá em casa. Abacaxi! É abacaxi de Marataízes! Olha, esse é abacaxi. Mateus tá correndo atrás de Mateus. Mateus tá correndo até agora, chegou correndo aqui lá de Marataízes. Porque se deixasse, tinha mais programação, tá? Eu não consegui colocar aqui. Animado demais, hein? Marataízes tem muita coisa, vocês não tem noção. Aquele quadriciclo lá é novo também, atração nova. É novo, é, o quadriciclo é novo, o passeio no Mangue também é novo, tem programação nova pro verão aí. Pra vocês saberem mais informações, os passeios, valores, acompanhem no Tribuna Online e também nas nossas redes sociais. Vamos soltar um Reels com o resumão da viagem. Agora faltam 13, hein? Faltam 13. Rapaz, e esse fôlego, hein? Menino, tem muita coisa, porque ainda tem mais voo, tem mergulho, tem praia de nudismo, tem tanta coisa, gente. O Matheus é acelerado, ele vai nesse ritmo rapidinho e faz os 13. É, com certeza. Hoje eu vou viajar, daqui a pouquinho eu vou fazer 3. Olha aí, o que eu estou dizendo? Quinta-feira que vem, então, especial verão dos caçadores. Quinta-feira que vem, pela primeira vez neste estado, eu irei juntar dois pontos turísticos em um só. Olha, dá pra dar um spoiler? Não vou dar spoiler. Nem a região? É da região de Piú, Itapemirim. São duas sensações as cidades juntas. Ah, tá fácil essa, mas não vão falar mais nada. Chega, bateu. E é isso, partiu do itorão, vocês fiquem aí agora, né, gente? Eu vou curtir uma praia. Vai lá, beijo, beijo. É que chato, boa viagem. Tchau. Intervalo rápido no TN e na volta a gente traz em destaque, a gente vai ver os corpos, né, de um casal que foram encontrados em um carro submerso em uma represa. Uma mulher, gente, morreu atropelada na BR-101 na Serra, tá? Esse acidente aconteceu ali na Serra, no quilômetro 256, uma situação complicada ali na região. É, a gente também atualiza o caso do homem que jogou uma camisinha suja na bolsa de uma jovem em Vila Velha. A polícia tá investigando esse caso. E ainda, as luzes de Natal que deixam as cidades um charme. O TN te mostra daqui a pouquinho, tá? Não sai daí. Nosso retorno é rapidinho. Estamos de volta agora, 11 horas e 17 minutos. A gente já começa falando do seguinte, gente. Imagina você indo para o trabalho e ser morto, assim mesmo, do nada, e isso numa tentativa de assalto. Tristeza, né? Isso aconteceu com o motorista de ônibus em Vitória. Quem vai explicar essa situação pra gente é a nossa repórter, Suzy Faria. Suzy, minha amiga, bom dia pra você. Que situação, né? Essa vítima tava indo trabalhar, Suzy? Exatamente, Bruna. Bom dia pra você. Bom dia pro Jorge, um amigo do TN. O senhor Agilson Araújo Lima Nascimento, de 52 anos de idade, seguia para o trabalho, quando no meio do caminho foi abordado por dois homens armados, um deles com uma submetralhadora. Tentaram fazer com que ele parasse a moto. O senhor Agilson tentou fugir dos assassinos, mas eles acabaram atirando. Dois tiros acertaram o homem que caiu no meio da pista, ali na rodovia Serafinderense, perto da entrada do bairro Resistência. Ele ficou agonizando no chão, enquanto os assassinos, esses bandidos, foram embora sem levar nada. Como se isso, gente, fosse suficiente, mas não é isso que a gente tá querendo dizer. A indignação é que eles mataram pra roubar e não levaram nada. O que é muito pior ainda, por que não deixar a pessoa viva? Se só queriam a moto, os objetos pessoais, que levassem e fossem embora. Mas não, fizeram questão de matar, deixaram o homem agonizando ali na pista e foram embora. Olha, o seu Agilson, infelizmente, foi a vítima fatal de uma situação que, pelo que a gente levantou no local, Jorge e Bruna, tem acontecido com frequência. Inclusive, teve uma senhora que passou, parou, disse pra gente que o marido dela, dois dias atrás, tinha sido abordado por volta das três horas da madrugada, quando também seguia para o porto onde iria embarcar. Ele trabalha embarcado. Perdeu a moto. Hoje, pela madrugada, também, um pouco antes de acontecer essa tristeza aí com o seu Agilson, um outro homem também foi abordado ali na curva da Serafim Derenze, também teve a moto levada, ou seja, são pessoas que estão se escondendo em uma pedra que tem ali do lado, procurando suas vítimas, aguardando o momento que essas pessoas têm que passar um pouco mais devagar, porque tem um quebra-mola ali, e fazendo o que estão fazendo. Não seria a primeira vítima desta região, entenderam? Quer dizer, a morte do seu Agilson levantou esse problema gravíssimo que está acontecendo ali. Ele, infelizmente, acabou perdendo a vida nesse assalto, nesse tentativa de assalto, que vai ser investigado agora pela Delegacia Patrimonial. Jorge e Bruna? Meu Deus, que tristeza isso, hein? Agora já sabe a localização, está fácil para a polícia fazer ali um reforço muito grande na segurança, porque realmente são muitos motociclistas, muitos motoristas que passam ali na região. Como a Suzy falou, precisa reduzir a velocidade, tem um quebra-mola, eles se aproveitam para atacar. Então, assim, podem até causar acidentes também ali. Que triste isso, nossos sentimentos para a família, é claro, né? Suzy, daqui a pouquinho você está de volta com a gente, trazendo mais detalhes aí desse caso, que é triste e chocante demais. Valeu, minha amiga, até daqui a pouquinho. Agora, gente, vamos seguir aqui, juntinho comigo. Olha que notícia boa, Jorge, você que está em casa também. Já está em casa a grávida que foi atingida pelo pedaço de poste, o pedaço de concreto que se desprendeu de um poste em Vila Velha. A empresária vai ter que esperar o bebê nascer para conseguir fazer outra cirurgia. Vamos acompanhar. Em casa, a Clisiane mostra as marcas que ficaram pelo corpo após 10 dias internada no hospital. Foram dias realmente complicados, foram dias que a gente não esperava. E o sentimento de poder vir para casa, sabe? Minha cama, meu sofá, minha comida, sabe? Nossa, é realmente o melhor sentimento do mundo. Apesar do susto, ela já está andando, mas com dificuldades para se equilibrar. Na cabeça, curativos cobrem o local onde o crânio teve afundamento. Durante o tempo em que ficou hospitalizada, ela conta do maior medo que tinha. Eu queria muito mexer minhas pernas. Eu achei que depois da cirurgia, eu ia voltar a andar normal, como se nada tivesse acontecido. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Então, assim, teve noites de crise, de desespero do tipo, e agora? Como que vai ser? O casal está unido novamente no lar, que logo, logo vai ganhar mais um integrante. A Klesiane mostra com orgulho a primeira roupinha do Henrique, comprada quando ela ainda sequer sabia o sexo do bebê. Agora o casal pode voltar a planejar o enxoval e o quartinho do neném. Montar quartinho, essa parte gostosa do final da gestação. E me cuidar também, porque a gente sabe que terceiro trimestre já tem a questão do cansaço, da mãe querer engordar e do bebê engordar. Então, isso também é um ponto que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. A empresária de 34 anos conta que ainda há um longo caminho até se recuperar completamente. Ela vai precisar realizar fisioterapia e mais uma cirurgia. Dessa vez, para colocar uma placa no buraco feito no crânio. Mas esse procedimento vai ficar para depois do parto, que também não vai poder ser normal. Meu cérebro, ele esqueceu como é que faz esses movimentos. A gente tem que ensinar de novo, igual uma criança aprendendo a andar. Foi nesse ponto da orla de Itaparica, onde há 10 dias a Klesiane e o marido tinham vindo pegar uma praia quando ela foi atingida por um pedaço de concreto, que se desprendeu do poste ali atrás e atingiu em cheio ela na cabeça. Para as pessoas que se reuniram para prestar socorro, ela estava desmaiada. Mas agora, ela conta que não foi bem assim. Eu queria pedir ajuda e eu não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia falar os primeiros minutos ali. Depois que eu já no chão, que eu vi que eu estava sangrando, a minha primeira preocupação foi com o neném, que eu comecei a falar que eu estava grávida. O casal conta que no dia do acidente, foram procurados pela prefeitura, pela empresa que fez manutenção no poste, mas que depois disso não teve mais contato com eles. Eu passei pela orla e vi que trocaram o poste, mas três postes antes, três depois, continuam caindo aos pedaços. Então, assim, querem resolver o problema ou querem só resolver aquela situação pontual que chamou muito a atenção de todo mundo? Se cai na cabeça de uma criança ou um idoso, nossa, é assim, é muito preocupante. Muito mesmo, e a gente tem que estar de olho, vendo essa situação em Vila Velha. Não pode ficar assim. Agora, que felicidade ver a Eclesiane falando em casa já bem, né, depois de tudo que ela passou. Abraço para essa família. Agora, é o seguinte, sobre a estrutura dos postes, a prefeitura esclareceu por nota que um consórcio reforça a iluminação da cidade e que notificou os responsáveis por mais de uma vez a respeito da manutenção das estruturas. O consórcio deve manter a estrutura dos postes segura, o que visivelmente não aconteceu. Por isso, o consórcio de empresas acumula multas que superam o valor de milhões. Outra cláusula prevê o pagamento de seguro em caso de acidente por parte do consórcio. A prefeitura de Vila Velha diz que continua exercendo o papel de fiscalizador do contrato e não descarta novas multas por descumprimento das cláusulas contratuais, por ineficiência no serviço prestado e também por omissão de informações. A gente tem que seguir acompanhando esse caso, porque não dá, né? Vai que acontece com outra pessoa, não dá. Tem que substituir tudo, tem que estar tudo muito seguro para a população. Agora, gente, já já você vai conferir aqui um bate-papo muito especial com o ídolo rubro-negro e da Desportiva Ferroviária também. Olha ele aí, ó, Sávio. O jogador está aqui do estado para o lançamento da edição especial do livro dele e para um super jogo beneficente com a Associação Capixaba em prol das pessoas com autismo. Daqui a pouquinho a gente confere essa conversa que foi muito bacana. Olha, agora vamos chamar a atenção, o Tainara já está aqui, mas vamos botar a imagem aí de um caminhão, gente, que quase foi engolido por uma cratera que se abriu numa rua ali de Vila Velha. Olha só essa imagem. No momento que o caminhão, ele passa e é quase engolido. Ficou parado ali, a gente vê que o asfalto cede e o caminhão cai. Um perigo. Tainara Nascimento, você está nesse local onde aconteceu o acidente? Bom dia para você. Bom dia, Jorge, amigos do TN. Estou sim aqui na rua Guarajás, em Soteco. A gente percebe que o buraco está bem atrás da gente. Tem alguns técnicos aqui a serviço da Cezan, que é de uma empresa, os dois são de uma empresa terceirizada, né? Ao meu lado também está aqui a Tatiane, que mora aqui bem em frente, onde tudo aconteceu. Tem dois carros na garagem, um deles está preso. Já vou conversar com ela, que a gente precisa liberar ela. Tatiane, explica para a gente como que foi esse transtorno, né? Como que tudo aconteceu e o prejuízo que você ficou. Sim, sim. Na sexta-feira de madrugada, nós ouvimos um barulho, né? De um vazamento bem forte. Aí nós ligamos para a Cezan. A Cezan só veio no sábado. Não resolveram o problema. E retornaram no domingo. No domingo, quando eles vieram, eu não estava. Então eu consegui chegar e guardar o carro na outra garagem. Houve o paliativo, eu consegui voltar com o carro para a minha garagem, mas agora eu não consigo sair. Estou com o carro preso, né? Por conta do buraco que é bem próximo à sua garagem. O carro é grande, a gente viu. Agora tem um porém. Também tinha um vazamento aqui de água, que é o que eles estão mexendo agora, esse cano azul. Depois o Chico vai mostrar para o pessoal de casa. A Cezan está mexendo. Esse vazamento é antigo. Foi isso que fez o buraco ser aberto? Sim, sim. Esse vazamento que nós conseguimos observar, ele começou na sexta-feira de madrugada, num volume intenso. Mas eu acredito que para ele ter chegado a esse volume de água, ele já existia antes, né? Então já é um vazamento que houve um desperdício bem grande. Muito obrigada, Tatiana. A gente vai te liberar, que a filhona estava te chamando, né? Mas deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Agora, Cezan, os técnicos que estão a serviço da Cezan estão mexendo nesse cano azul, que é o vazamento de água, Jorge e Bruna. Porém, mais um pouco aqui, bem adiante, tem um outro vazamento, de acordo com os moradores aqui, está há bastante tempo, que seria de esgoto. A gente mostrou aqui, no VT, não sei se agora dá para mostrar. Parece que está bem frágil também, como estava aqui nessa região onde o buraco foi aberto. A gente está acompanhando a situação, a gente tem uma nota aqui da Cezan, e também a prefeitura esteve aqui mais cedo, mandou um responsável e disse que vai enviar uma nota já já. Enquanto isso, a Cezan disse aqui para a gente, por meio de nota, que não realiza obras no local. Porém, os técnicos da companhia estiveram no local na tarde de ontem para corrigir um vazamento. Agora, a gente vê também que tem técnicos aqui corrigindo essa questão da água, Jorge e Bruna. Fora o vídeo, né? A questão do caminhão. Será que o Chico consegue mostrar? Os moradores estão preocupados com isso aqui. O caminhão jogou muita brita aqui dentro, o caminhão estava carregado. Agora, eles estão falando que pode estar aterrando a questão do esgoto. Aí, se vier chuva, vem outra preocupação, né? Com o alagamento, Jorge e Bruna. A gente vê essa imagem, a gente estava pensando aqui que era até areia, né, Bruna? Pois é. Como aconteceu, ou seja, o caminhão estava mais pesado ainda. Agora, Tainara, o caminhão já foi retirado daí? Como é que está a situação? Jorge, o caminhão foi retirado, né? No mesmo dia, com a ajuda ali de técnicos, de acordo com os moradores, essa informação a prefeitura não confirmou ainda. Mas o caminhão seria da própria prefeitura que está fazendo obras aqui no entorno. Essa brita seria utilizada para obras. Agora, tem até essas placas aqui, ó. Prefeitura trabalhando, trânsito impedido. Outra preocupação também dos moradores. Vocês vão perceber que não para de passar carro, moto, caminhão, ônibus. Esse horário, ó, de meio dia, que está quase chegando o meio dia, olha, a gente pega e fica acompanhando toda essa situação, porque o trânsito é intenso. E tem só um lado da via, a gente está vendo aqui, ó, só um lado da via livre. Então, eles estão tendo que contornar a situação aqui. A gente segue aguardando, a gente ressalta aqui também, Jorge e Bruna, a resposta da prefeitura. O técnico informou para a gente que já está preparando essa nota, só não chegou até a nossa produção ainda. Continua aí no local, que daqui a pouquinho a gente volta com você. Obrigado aí pelas informações. Olha, gente, uma mulher morreu atropelada na BR-101, na Serra. Nós temos as imagens, esse atropelamento aconteceu hoje cedo, no quilômetro 256 da BR-101. Foi ali perto do bairro Boa Vista 2. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não teve interdição na rodovia e a Polícia Civil e também a concessionária que administra via a ECO-101 foram acionadas, né? Esse caso aconteceu hoje cedo, a gente está aguardando mais informações e daqui a pouquinho a gente atualiza para vocês. Rodovinha, está participação dos nossos amigos do TN. Olha, a gente recebeu um vídeo de um amigo do TN que denunciou um poste que está ameaçando cair na BR-262 em Cariacica. É de ficar impressionado a situação que está o poste lá, tá? Em Cariacica, um perigo danado. Vamos ver. Lembrando daquele caso que um poste veio ferir uma senhora gestante lá na beira da praia e o poste foi trocado em menos de 24 horas. Pois esse poste aqui já foi feito reclamações. Ele fica na BR-262 aqui em Cariacica. Já foram feitas várias reclamações em frente a uma grande empresa, Fiat, concessionária Fiat e nada foi feito. O poste, ele chega a estar tombado. Mas é um descaso. Enquanto não aconteceu um acidente pior, enquanto não aconteceu uma fatalidade, machucar um ser humano, um pedestre ou aconteceu um acidente pior, isso não vai ser resolvido. Vou te mostrar aí o caso da empresária grávida, né, que ficou gravemente ferida depois de que caiu um pedaço de concreto na cabeça dela lá em Vila Velha. Esse poste aí é em Cariacica. A gente pede uma atenção especial da Prefeitura, da EDP, que trabalham aí juntas, né? A responsabilidade, gente, tem que ser aí de todos para que a população fique segura. Então, a gente já está correndo atrás aí, tá, meu amigo? Assim que a gente tiver um retorno das duas partes, a gente traz esse retorno para vocês, não tem condição nenhuma do poste ficar do jeito que está, né? Realmente um risco muito grande para quem passa por ali. Assim que a gente tiver o retorno, a gente passa aí para vocês. E a Justiça negou o pedido da Rodossol para que fosse prorrogado o contrato de concessão da Terceira Ponte e também da Rodovia do Sol. Esse contrato, que foi assinado em 1998 e tem duração de 26 anos, se encerra no dia 22 deste mês. A Rodossol alegou que precisa de tempo para que haja um reequilíbrio econômico e financeiro da concessionária. E citou também uma dívida do Estado. O governo já anunciou que vai assumir a gestão por meio da Seturbe. Também disse que vai arcar com os custos de manutenção orçado entre 30 e 40 milhões sem a cobrança do pedágio. Na decisão, a juíza responsável pelo caso entendeu que não há razões para estender o contrato, tendo como base a justificativa de desequilíbrio financeiro. A Rodossol vai analisar a decisão e tomar as medidas necessárias. Agora, 11 horas e 33 minutos. Deixa eu chegar aqui pertinho de você para a gente conferir juntos com quem está em casa também um bate-papo muito bacana com o ídolo rubro-negro, ídolo também da Desportiva Ferroviária, Sávio, craque demais. Aqui, ó, nosso amigo estava aqui junto com a gente no estúdio. Ele está no Estado, gente, para o lançamento da edição especial do livro dele. Muito bacana, conta a vida dele, a história dele, a carreira dele e também para um super jogo beneficente com a Associação Capixaba em prol das pessoas com autismo. É o Gol Azul que vai reunir aí um time de peso no domingo. Vamos conferir esse bate-papo. É muito especial porque é basicamente a minha história que está dentro do livro, da minha carreira, muitas passagens, muito, mas muito importante mesmo. Eu tive o cuidado e a dedicação de participar de todos os momentos da elaboração do livro com o grande escritor que é o Renan Kerich. Então, tem muitos momentos bacanas, momentos aí que quando eu comecei em Cobilândia, aqui em Vila Velha, dando meus primeiros passos, né? Para os capixabas tem um gostinho especial esse livro. A gente vai lendo ali e vai se identificando, né? Os meus primeiros passinhos no futebol, jogando na rua, depois na desportiva ferroviária, minha chegada no Flamengo, consequentemente no futebol europeu. Muitos momentos familiares também e pessoais. Você tem essa parceria já de alguns anos com a Mais, associação aí dos amigos, dos autistas. Já é uma relação muito bacana que todo mundo conhece. Agora, quem compra o livro também vai estar aí contribuindo para a causa, né? É, e toda a arrecadação desse evento, da venda dos livros, vai ser totalmente revertido para mais. Então, para mim, é muito mais gratificante ainda. Por isso que é um momento realmente muito especial. Ainda dá para comprar pelo site, né? leibilete.com Então, você tem ali a venda do livro, pode comprar também na hora, no momento do evento. Tem o WhatsApp também que vai ser mostrado aí depois. Isso. Então, para a galera ficar aí atenta. Então, tem esses três pontos, né? Site, WhatsApp e o local no sábado, às 20 horas, ali no Centro de Convenções de Vitória. Vou estar lá disponível mesmo, autógrafo, fotos. Agora, no domingo, depois do lançamento, tem mais uma edição do Gol Azul, né, Sávio? Esse é um outro momento especial também. É a sétima edição do Gol Azul, que é o Jogo das Estrelas pelos Autistas. Domingo, dia 17 de dezembro, às 10 horas da manhã, no estádio Engenheiro Arencá de Aralip, da Liga Esportiva Ferroviária. Então, mais um momento especial. Aí eu tenho que convocar aqui, porque o principal dessa festa realmente é o torcedor. Eu acho que ele vai fazer a diferença aí para ajudar a gente nessa causa e seguir adiante com esse projeto. Muito bom! Então, está combinado. Você viu aí a convocação do craque Sávio, né? O lançamento do livro rola sábado, às 8 da noite, no Centro de Convenções de Vitória. Vai rolar autógrafo, sessão de foto por lá também. E o jogo rola no domingo, às 10 da manhã, no estádio Engenheiro Ararip. O ingresso custa 10 reais. Dá para comprar na hora mesmo, tá? Compras, anota aí o WhatsApp 279-9518-1110 e também pelo site lebilê.com.br. Olha, um senhor de 76 anos foi espancado pelo próprio filho. Vamos chamar a Vanusa Santana que vai falar sobre essa brutalidade com a gente agora ao vivo. Vanusa, não tem nenhuma justificativa para isso, claro, principalmente contra o próprio pai, mas existe aí alguma investigação sobre essa brutalidade, minha amiga? Bom dia. Bem, Jorge, muito bom dia. Você, a Bruna e os amigos que nos acompanham e amigas de casa. Bem, a princípio, o idoso que tem 76 anos teria dito aos policiais que toda a confusão teria começado quando ele foi questionar o filho, que tem 39 anos, é um segurança particular, sobre um dinheiro, cerca de 5 mil reais, que haviam sumido dele. Ele foi ali, chegou em casa, começou a conversar, perguntou para ele se ele sabia o que pudesse ter acontecido. O cara não gostou, o filho não gostou, já teria ido até o quintal de casa, pego um pedaço de madeira e passado a agredir o pai, esse homem que tem esse idoso, que é um ferroviário aposentado, de 76 anos, ele passou então a dar várias pauladas em direção ali à cabeça do próprio pai. Esse senhor ali ficou com muitos ferimentos na região dos braços, a gente vê, inclusive no vídeo que a gente recebeu ali de comércios vizinhos, esse senhor, ele vai até um comércio e ali, ele sem camisas, ele mostra os braços, tem bastantes cortes ali na região dos braços, dos dois braços, o que realmente dá para entender que ele tentou se proteger ali na hora em que o filho desferia diversos golpes com um pedaço, com a ajuda de um pedaço de madeira. Bem, assim que ele saiu de casa, lá machucado, pediu ajuda nesse comércio, que é uma loja de carros, rapidamente o comerciante acionou ali uma ambulância dos bombeiros, que esse atendimento foi feito pelos bombeiros, esse senhor precisou ser hospitalizado no hospital, que ele está numa parte do hospital, ele foi levado diretamente para a unidade de terapia intensiva, onde ele permanece ainda internado. Esse filho dele, que é um segurança particular de 39 anos, foi encontrado pela polícia militar ainda dentro de casa, ele não esboçou nenhuma reação, contou uma história, a versão dele, ele disse que teria tentado se defender do pai, um senhor ali de 76 anos. A gente tenta imaginar, né, Jorge e Bruna, o que que pode, né, se defender de que forma, né, pegando um pedaço de madeira e desferindo golpes em direção à cabeça do pai, difícil acreditar, não é isso? Bem, ele foi encaminhado ao centro, à delegacia regional da Serra e autuado, é claro, por tentativa de homicídio. Bruna e Jorge? Não tem nenhuma justificativa, Vanusa, daqui a pouquinho você está de volta com mais detalhes desse caso. E agora a Bruna Maria tem um recado para a gente. Você pediu carro novo na garagem e dinheiro no bolso neste Natal? O Capixaba Cap trouxe. No quarto prêmio deste domingo tem o Nissan Kicks mais 25 mil reais. É isso mesmo, no próximo domingo tem o Nissan Kicks mais 25 mil no quarto prêmio e ainda tem 5 mil no primeiro prêmio, 6 mil no segundo e terceiro e 10 giros da sorte de mil reais. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre num ponto de revenda aí, pertinho de você. E lembre-se, com o Capixaba Cap você só concorre com quem compra no Espírito Santo. É muito mais chance de ganhar. Então presta atenção, tem o Nissan Kicks mais 25 mil reais no quarto prêmio do Capixaba Cap. Garanta já o seu. Ao adquirir esse título você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Olha, vamos já colocar as imagens aí do ar, as imagens que chamaram atenção, causaram repugnância esse homem aí colocando uma camisinha usada dentro da bolsa da mulher. Pois é. Ele foi demitido, tá gente? Ele foi identificado e demitido, né? Não é isso, Bruna? Isso mesmo. A gente percebe que ele está uniformizado, uniformizado, ele trabalha para uma empresa de segurança, ele foi demitido dessa empresa e por meio de nota a empresa diz que lamenta o ocorrido e reforça que não compactua com qualquer conduta desrespeitosa contrária aos valores contidos no código de ética, no código de conduta ética da empresa. Então, esse funcionário foi identificado, esse homem foi identificado, já foi demitido e a polícia civil respondeu para a gente que também já está investigando essa situação, as investigações estão aí a cargo da delegacia de Vila Velha. A gente está vendo aí as imagens, a gente mostrou esse caso que aconteceu, essa jovem estava aguardando o coletivo, era por volta ali de seis e meia da manhã, quando esse homem se aproxima por trás dela, sem que ela perceba e coloca ali o preservativo usado dentro da bolsa dela. Ela só percebe o preservativo dentro da bolsa quando ela já estava no ônibus, dentro do Transcall. Daí ela desce, para não gerar alarde dentro do ônibus, a polícia militar foi acionada, mas obviamente esse homem já não estava ali nesse mesmo local. A gente vai acompanhar, vai seguir acompanhando as investigações desse caso e o que chama a atenção é que os moradores ali do bairro, ontem a Tainara, nossa repórter, foi para lá, fazem um alerta e se mostram muito preocupados com o fato de que esse homem já estaria abordando outras mulheres na rua com esse intuito de perseguir, com esse intuito maldoso. Tem uma história de uma calcinha também. Ele teria oferecido uma peça íntima para uma mulher, oferecido assim, dado na mão dela para uma mulher que estava passando no meio da rua. Quer dizer, uma atitude totalmente repugnante e que deve ser apurada. A polícia tem que estar de olho aí realmente nesse homem. Então, está aí a resposta da empresa onde esse segurança trabalhava. Já foi afastado, já foi demitido, foi identificado e a polícia está investigando o caso. Claro, a gente vai seguir acompanhando. Gente, os corpos de um casal foram encontrados submersos em uma represa. Esses corpos estavam dentro do carro, marido e mulher estavam desaparecidos desde a última terça-feira dessa semana. Os familiares, vejam só, saíram em busca, refizeram todo o trajeto do casal e no meio do caminho eles encontraram uma cerca quebrada e partes do veículo às margens dessa estrada. Além disso, gente, as marcas de frenagem na pista indicavam que o carro teria caído nessa represa. Então, o corpo de bombeiros foi acionado, fez as buscas e encontrou o veículo dentro da água. Ao que tudo indica, marido e mulher morreram afogados. Há indícios também que o homem que dirigia o veículo tenha tentado quebrar a janela com os pés, mas, infelizmente, não conseguiu. O acidente aconteceu na rodovia S137 entre os municípios de São Gabriel da Palha e também de Nova Venece. Tristíssimo isso. Triste demais, marido e mulher, né? Agora, 11 horas 44 minutos. Opa! Para a hora. A grande Geórgia. Está chegando, querida. Meu amigo. Tudo bem? Joia. Deixa comigo que vocês vão dar uma respirada. Daqui a pouco vocês voltam. Combinado, amigo? Vocês vão almoçar. Vamos de a pança. 11 horas 44 minutos. Fecha comigo, Espírito Santo. Vamos juntos até a uma da tarde com muita informação, hein? A Bruninha e o Jorge já chegaram juntos deixando você muito bem informado. Agora a gente dá sequência ao noticiário, hein? E a gente começa a edição de hoje falando de um flagrante. De um flagrante da ação de bandidos em um bairro aqui da capital. Veja comigo. Esse carro aí, ó, é o utilizado pelos criminosos, hein? Dentro dele, o motorista fica a postos, enquanto isso, o comparsa atrás de um poste tá esperando a vítima. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que doideira, bicho. Olha, esse carro branco surge na imagem, é dirigido por uma mulher, moradora de um prédio. Ela sinaliza pra entrar no condomínio e quando o portão abre, veja o que que acontece. O criminoso vai atrás, ó. Ela tá embicando o carro na garagem, o maluco sai de trás do poste e rende a motorista. Sabe o que que esse maluco fez? Ele passou o mãozão grande nos pertences dessa mulher e fugiu em direção ao veículo. O comparsa tava dando cobertura pra ele e aí o mãozão grande rolou, hein? Sabe aonde que isso aconteceu? Lá em Jardim Camburi. Olha que doideira. Foi lá em Jardim Camburi e quem tá acompanhando essa história é o repórter bonitão. É o nosso quem? É, o namorado da Barbie. Nosso Luciano Rosetti vai trazer informações pra gente ao vivo agora. Que doideira, hein, Luciano? Maluco fica dando cobertura e o outro doido só ali, ó. Só na cocotinha atrás do poste. Bom dia pra você, meu irmão. Pois é, bom dia meu amigo Douglas, bom dia amigo e amiga do TN. A gente tá exatamente aqui na rua Munirilau em Jardim Camburi onde aconteceu esse crime. Esse crime aconteceu ontem, anteontem, na verdade, na terça-feira entre duas e duas e vinte da tarde a gente tá aqui nessa rua que é uma rua que fica bem no final de Jardim Camburi uma rua tranquila pacata e o prédio que o criminoso invadiu pra assaltar a mulher que tava chegando de carro foi esse prédio aqui, ó que o Bruno vai mostrar no detalhe das imagens aqui pra gente. A garagem é essa aqui. O criminoso pelo que dá pra gente perceber nas imagens ele tava escondido, ó atrás desse poste aqui, ó onde o Bruno tá mostrando. A gente vê nas imagens pedi pro meu amigo Leandrinho encher a tela pra gente contar essa história direitinho a gente percebe nas imagens que a mulher vai chegando de carro é um carro sedão carro branco aí volta pra mim de novo aqui Leandrinho, ó ela entrou naquela garagem ali o criminoso ficou esperando aguardando escondido atrás do poste ela não viu o portão demora cerca de três a cinco segundos pra abrir a mulher entra de carro e ele entra logo em seguida abordando a vítima a gente não sabe se o criminoso tava armado se ele tava com faca se ele tava com arma de fogo enfim e ele rouba alguns pertences dessa mulher que a gente também não sabe porque não foram divulgados, né mas geralmente os criminosos vão atrás de bolsa dinheiro carteira celular enfim ele assalta a mulher no prédio e atravessa a rua correndo a gente vai atravessar aqui, ó pra mostrar também o caminho que o criminoso fez aqui na rua Munirilau em Jardim Cambori Vitória ele atravessa essa rua que a gente tá mostrando e logo depois da esquina pessoal vai ter tinha na verdade um carro esperando o criminoso ele assaltou a mulher veio correndo pra cá e logo depois aqui dessa esquina o carro tava estacionado um Fiesta cor prata assim que o carro foi identificado pela comunidade de segurança daqui de Jardim Cambori o carro tá aqui, ó o carro estava aqui na verdade aqui nessa parte da calçada esperando pelo criminoso ele entra no carro e dá no pé já tinha alguém esperando por ele no carro, Douglas e o veículo foge em disparada aqui nessa direção que coisa impressionante hein, deixa a imagem ao vivo pra mim Leandrinho deixa a imagem ao vivo lá hein, mostra aí a região é o Bruno Passos que tá lá não é isso? é o nosso Bruno Passos o nosso bombadão vai mostrando os prédios mostrando a região pra gente aí Bruno, não porque o Bruno é bombadão bicho se eu pedir pra ele correr aquela avenida toda ali ele vai na doideira ah lá veja só a imagem que você tá vendo ali cadê o prédio, hein? mostra o prédio pra mim, Bruno o prédio onde tudo aconteceu aí ó esse é o prédio na imagem menorzinha você vê a imagem aí ó esse é o prédio se você conseguir trocar pequeno príncipe botar o ao vivo na tela maior fica melhor, hein? pra gente ver aqui porque o que que acontece? essa aí é a imagem ao vivo e aí esse meu pequeno príncipe é sensacional você que tá chegando agora junto com o Camargão aqui no Tribuna Notícias veja ali na imagem menor o flagrante da câmera de segurança lá em Jardim Camburi a motorista chega embica o carro e o criminoso que tava escondido lá ela meteu o pé, hein? ela meteu o pé quando viu o criminoso ela meteu o pé mas não teve jeito o bandido foi atrás olha lá ele lá, ó ela meteu o pé ele foi atrás e conseguiu pegar portanto os pertences dessa mulher meu querido meu querido Bruno Passos meu querido Luciano Rosetti daqui a pouquinho eles voltam trazendo informações mais detalhes dessa história atenção Espírito Santo daqui a pouco nós vamos trazer novidades sobre o caso do sequestro das duas mulheres que nós mostramos ontem em primeira mão, hein? foi em primeira mão que você acompanhou ao vivo esse caso em primeira mão ontem aqui no nosso Tribuna Notícias junto com a nossa delegada a Suzy Faria olha dois homens um de 22 e outro de 40 aninhos e ainda e ainda uma mulher tá? ainda uma novinha tava nesse trio aí 18 aninhos os três foram em cana os três foram em cana após sequestrarem duas mulheres no bairro ah, no bairro Santo Antônio aqui em Cariacica lá em Cariacica daqui a pouquinho eu dei uma paradinha aqui porque estão passando informações pra mim aqui sobre essa questão do sequestro, hein? porque nós temos novidades sobre esse caso daqui a pouquinho a gente vai trazer informações as vítimas foram torturadas e obrigadas a fazer transferências bancárias que passam aí dos 20 mil reais as duas vítimas que tem 25 e 38 anos estavam indo trabalhar de carro lá em Campo Grande em Cariacica quando foram abordadas pelos suspeitos tá? e em um veículo modelo polo de cor branca já já nós vamos trazer mais informações sobre essa história hein? e atenção hein pequeno príncipe se você tiver a imagem do rapaz essa imagem aí ó a gente acabou de receber a informação você acompanhou essa história em primeira mão também aqui no nosso Tribuna Notícias é o seguinte a informação que a gente recebeu é de que esse suspeito esse suspeito foi identificado pela empresa onde ele trabalha o caso foi apurado na empresa e ele foi demitido essa é a informação que a gente recebeu aqui no Tribuna Notícias mas segura aí que daqui a pouquinho a gente vai discutir mais sobre esse caso desse suspeito porque estava todo mundo questionando todo mundo questionando né? pô mas ele está com o uniforme de uma empresa né? como é que ele faz isso representando a empresa e aí bicho esse caso veio à tona por isso que eu falo pra você não muda de canal não fica aqui com o Camargão fica aqui com a nossa equipe que aqui você acompanha a informação em primeira mão depois você vai assistir em outro lugar e veja aí o suspeito portanto foi identificado e já foi demitido pela empresa onde ele trabalhava segura aí que daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes dessa história porque nesse caso agora você não vai acreditar um idoso foi agredido pelo próprio filho esse pilantra esse vagabundo que você está vendo aí na tela não tem vergonha na cara quem ele deveria respeitar zelar e cuidar esse doido está aí fazendo sacanagem agredindo o pai dele não me queima cara cadê a nossa investigadora a nossa querida Vanusa Santana está ligada nesse caso e traz detalhes para a gente Vanusa bom dia ei grandão muito bom dia novamente para o pessoal de casa para você que está chegando agora olha só essa confusão essa agressão aconteceu no bairro de Fátima dentro da casa da família a vítima é um aposentado um ferroviário aposentado de 76 anos o agressor é o filho dele um segurança particular de 39 anos ontem os dois se desentenderam porque o pai foi perguntar para ele para o filho se ele sabia poderia saber aonde foram parar cerca de 5 mil reais que teriam desaparecido e pertenciam a esse aposentado o filho não gostou ali do questionamento feito pelo pai os dois discutiram ele acabou pegando um pedaço de madeira e dando pauladas no pai nesse idoso de 76 anos na manhã de hoje a gente foi atrás dessa história vocês de casa acompanham agora a reportagem que a gente preparou o vídeo mostra o idoso sem camisa em frente a um comércio no bairro de Fátima na Serra ele foi ao local em busca de socorro repare que ele tem ferimentos nos braços os cortes foram feitos segundo ele pelo próprio filho as agressões aconteceram dentro da casa da família a vítima é um ferroviário aposentado de 76 anos ele foi agredido com pauladas o autor dos golpes é um segurança de 39 anos o idoso teve vários ferimentos pelo corpo principalmente na região dos braços o que indica que ele tentou se proteger dos golpes que eram dados pelo próprio filho o homem acabou socorrido por uma ambulância dos bombeiros e trazido aqui para esse hospital que fica na serra ele foi levado direto para a unidade de terapia intensiva onde permanece internado até o momento em depoimento esse idoso contou para a polícia que chegou em casa e aí foi cobrar do filho ali né perguntar fazendo um questionamento para ele de que havia sumido cerca de 5 mil reais da conta dele o filho não gostou nada nada foi até o quintal pegou aí um pedaço de madeira e já passou a golpear o pai com várias pauladas o autor dos golpes foi preso pouco tempo depois do crime ainda estava dentro de casa ele disse a polícia que teria se defendido do pai mas a versão contada não colou Fernando de Aguiar Calote de 39 anos foi preso e levado para a delegacia regional da serra onde foi autuado por tentativa de homicídio segundo vizinhos a família do ferroviário aposentado é antiga em Barro de Fátima esse não seria o primeiro episódio de violência doméstica registrado no local muito triste ver uma cena dessa é lamentável machuca mesmo a gente porque né é triste ver um pai apanhando um filho a gente imagina que o filho vai cuidar do pai a logística é essa aí o filho cuidar do pai essa é a logística mas infelizmente está sendo o contrário olha se esse senhor ficou comovido que viu ali a situação que o idoso se encontrava ali com vários ferimentos inclusive um rastro de sangue Douglas ficou ali em toda a avenida José Rato onde essa família mora onde ele foi saiu de casa e foi andando até esse comércio para poder pedir ajuda isso tudo aconteceu em plena tarde de quarta-feira o movimento estava grande ali no comércio gente passando para lá e para cá esse senhor ferido conseguiu sair de casa fugir ali de casa e pedir abrigo ajuda nesse comércio que recebeu é claro prontamente o socorro que ele precisava pois não Douglas olha você está falando desse caso e eu estou aqui me contorcendo com essa situação porque coloca ali a imagem por favor do circuito eu quero pedir olha esse senhor foi ali pedir ajuda nesse comércio ele está com as mãos machucadas porque o filho espancou ele dentro da própria casa gente eu daria tudo hoje na minha vida para ter o meu pai do meu lado meu pai está vivo seu camargão vai estar lá em São Paulo eu daria tudo para ter o meu pai do lado agora para poder abraçar beijar cuidar não tenho mais a minha mãe gostaria de ter ela do meu lado e eu fico revoltado quando eu vejo um maluco desse metendo porrada para cima do pai para cima da mãe é um negócio que não dá não entra na minha cabeça independente ah mas meu pai me tira do sério mas minha mãe me tira do sério gente vamos zelar pelo nosso pai pela nossa mãe vamos zelar pelo amor de Deus esse cara espancou o pai dele é inacreditável obrigado minha querida Vanusa pelas informações hein tamo junto meu povo vamos falar agora com a nossa delegada vamos falar com a nossa Suzy sobre um caso muito triste que aconteceu na madrugada de hoje um motorista foi assassinado a caminho do trabalho cadê a delegada Suzy Faria está comigo acompanhou essa história e vai trazer todas as informações para a gente agora diga lá Suzy boa tarde boa tarde Douglas pois é isso aconteceu hoje de madrugada por volta das 5 horas ali na rodovia Serafim Derenze bem próximo da entrada do bairro Resistência a vítima um motorista de ônibus de 52 anos o senhor Agilson Araújo Lima do nascimento ia para o trabalho quando tentou fugir de uma abordagem de ladrões que tinha por objetivo levar a moto dele ao tentar essa reação acabou assassinado Douglas e eu estive no local hoje e vocês vão ter mais detalhes agora o crime aconteceu na rodovia Serafim Derenze no trecho de acesso ao bairro Resistência a vítima é o motorista Agilson Araújo Lima nascimento de 52 anos de acordo com as informações da polícia a vítima seguia para o trabalho ele é motorista de ônibus foi por volta de 4 e meia 5 horas da madrugada ao passar neste trecho da rodovia ele foi abordado pelos ladrões o motorista teria tentado escapar mas acabou atingido por dois tiros morreu na hora no meio da pista nada dele foi levado nem a moto que era o alvo do assalto o motivo da polícia trabalhar com essa principal hipótese de que seu Agilson tenha sido vítima de um latrocínio é que ele não foi a única vítima aqui nesse trecho exatamente da rodovia Serafim Derenze que vai aproximadamente até aquela curva hoje mesmo de madrugada por volta de uma hora uma outra pessoa foi vítima de dois homens aqui nesse local e perdeu a moto seu Agilson veio logo em seguida indo para o trabalho e aconteceu o que nós já mostramos agora não foram os únicos não viu há cerca de dois dias um outro homem passava por aqui de moto para ir trabalhar de madrugada e acabou sendo abordado por dois homens um inclusive estava com uma submetralhadora caseira dona Cidnara conta o aperto que o marido passou nesse mesmo trecho os bandidos saíram com a metralhadora desse mato e um entrou na frente o outro ficou atrás apontando a arma e mandou ele descer e pegou a nossa moto a moto dele quer dizer e levou ficou nervoso né desceu da moto e ele pegou aí ele disse cadê o celular passa o celular só que o celular fica dentro da são três capas que ele usa porque é frio dentro do navio então até que ele tirasse a capa o cara ficou nervoso de esperar ele tirar para pegar o celular dentro então ele disse deixe, deixe, deixe para lá foi só por isso que não levaram também o celular ou o capacete porque ele não sabia se tirava o capacete ou se ele tirava as mantas todas os familiares do motorista estiveram no local mas surpresos e abalados com o fato não quiseram conversar com os jornalistas o caso agora deve ser investigado pela delegacia patrimonial gente que loucura essa história denuncie para a polícia 181 se você viu alguma coisa e pode ajudar obrigado a nossa Suzy a nossa delegada a qualquer momento ela está de volta trazendo informações para a gente tá bom olha só já já nós vamos trazer novas informações e novos detalhes sobre essa história aí ó coloca na tela para mim o caso do homem suspeito de ter colocado um preservativo uma camisinha na bolsa dessa jovem a gente tem novas informações nós estamos recebendo aqui no jornalismo da TV Tribuna nós estamos recebendo muitos relatos de mulheres falando desse homem aí mas olha eu preciso fazer um alerta para você aí de casa hein não vamos agir com violência para cima desse cara não perca a cabeça se você ver se você encontrar esse cara por aí tá porque hoje em dia o pessoal está tão de saco cheio com tudo que acontece que a turma já vai para vias de fato então eu quero pedir para você que não haja com violência não estou defendendo o cara não tá não estou defendendo o cara não eu só estou fazendo esse alerta porque se algo de pior acontecer com esse cara aí na rua você que é cidadão de bem pode ser responsabilizado tá quem tem que agir diante dessa história desse caso é a polícia e a justiça a polícia já está investigando a polícia está investigando esse caso coloca o nosso whatsapp aí por favor Samara a nossa Samara está colocando o whatsapp aqui do TN dá sua opinião para a gente aqui sobre essa situação que você está vendo a gente quer a sua participação também a gente quer o seu flagrante o seu vídeo você que tem um vídeo de um flagrante aí no seu bairro na sua comunidade anote o whatsapp do TN porque a gente está do seu lado a gente está junto com você e daqui a pouco nós vamos trazer novidades sobre o caso desse rapaz aí a gente já adiantou né a Bruna Maria junto com o Jorge Bitt já bater a fita para você aí de casa de que esse homem foi identificado até porque ele aparece ali o uniforme de uma empresa ele foi identificado e aí o que aconteceu ele acabou sendo demitido da empresa onde ele trabalha por conta da suspeita da atitude dele que a empresa não compactua que a empresa não concorda e diante da polêmica desse caso da polêmica dessa história ele acabou sendo demitido mas repito o espaço está aberto para esse rapaz também no nosso jornalismo a gente tem que ouvir todos os lados então eu quero dizer a esse rapaz que aparece ali nas imagens que o espaço está aberto para ele também se ele quiser dar a versão dele né mas a imagem está ali mostrando ele colocando ali aparentemente o preservativo né ali na bolsa dessa menina ela só foi perceber quando entrou no ônibus daqui a pouquinho mais detalhes mais informações da história desse cara desse suspeito aqui no nosso Tribuna Notícias minha gente as imagens agora são impressionantes hein vocês vão acompanhar o momento em que um jardineiro é agredido com socos no meio da rua olha lá ele chega junto abre o portão a informação que a gente rapaz olha que doideira ai 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 pelo amor de Deus olha o que que está acontecendo com esse jardineiro bicho o cara está metendo porrada para cima do jardineiro vocês olha lá e a pancadaria continua para o lado de fora pelo amor de Deus hein pelo amor de Deus imagina é rapaz não é fácil não olha lá e o porradeiro continua vocês viram que no início da imagem o cara parece que tenta abrir o portão ali com rapidez né ele fica desesperado abre o portão com rapidez olha lá e de repente olha lá ele vai abrindo com rapidez tá vendo vai abrindo com rapidez e ai de repente o cara já entra partindo para cima dele deixa eu ver essa história aí hein roda para a gente roda para a gente na tela do nosso TV era para ser um dia de trabalho normal para um jardineiro ao chegar ao serviço o profissional percebe que do lado de fora do condomínio alguém dá socos e chutes no carro dele o funcionário abre o portão é quando começa a sequência de espancamento diante das agressões o jardineiro não reage mas o agressor não recua a vítima sai do condomínio e leva mais um soco agora no meio da rua minutos antes o agressor vizinho do condomínio disse estar incomodado porque segundo ele o jardineiro conduziu o carro em alta velocidade o funcionário vinha de outro serviço em um imóvel na mesma rua o síndico do condomínio foi o primeiro a prestar socorro não é a primeira vez que o homem se envolve em confusões na rua a esposa do agressor disse que o marido sofre de transtornos psiquiátricos o jardineiro de 41 anos disse estar abalado com dores e que por isso não gravou a entrevista ele passou por exame de corpo de delito que confirmou as agressões gente que doideira você viu ali a gente vendo a imagem de primeiro momento a gente a gente não entende né a gente não entende o que que está acontecendo esse homem está abrindo o portão e de repente o cara sem camisa já vai metendo porrada pra cima dele veja que doideira olha segundo a nossa equipe apurou segundo a nossa equipe apurou a suspeita é de que esse jardineiro né esse jardineiro aí o cara que está de verde né esse homem sem camisa ele teria visto esse jardineiro né antes de chegar ali no prédio é andando em alta velocidade ali pela região ali pelas ruas né onde está localizado esse prédio e teria parece que atingido alguns veículos esse morador esse homem ali ele teria se enfesado não teria gostado da maneira como o jardineiro é estava andando ali na rua e quando percebeu que ele tinha chegado pra trabalhar ali no prédio ele começou a sentar a bicuda começou a sentar a bicuda pra cima do carro do jardineiro é quando o jardineiro se desespera ali na imagem pra abrir o portão rapidinho pra ver o que que está acontecendo pô bicho por que que esse cara tá sentando porrada tá sentando a bicuda pra cima do meu carro e aí bicho quando ele abre o portão enche a tela lá ó quando ele abre o portão o cara já vai metendo porrada pra cima dele pelo amor de Deus hein o cara não teve nem como se defender olha lá o maluco já chegou metendo porrada pra cima dele e sabe qual que é o detalhe dessa história sabe qual que é o detalhe dessa história a família desse agressor diz que ele tem depressão e sofre de esquizofrenia e aí segundo a família de vez em quando ele tem uns surtos e acabou partindo pra cima desse rapaz jardineiro que tava ali trabalhando porque segundo ele o cara tava andando em alta velocidade imagina você meu amigo jardineiro hein é você jardineiro que tá aí com a malmita agora acompanhando o camarão também aí no tribuna online no youtube é imagina você chega pra trabalhar de repente vê o cara esmurrando seu carrinho né e aí o bicho pega pra cima desse jardineiro que doideira hein tá amarrado em nome de jesus minha gente um caminhão carregado de brita praticamente foi engolido por uma rua depois que o asfalto cedeu hein esse acidente foi lá em Soteco em Vila Velha meu deus do céu é a nossa Tainara que vai vir agora é a Tainara que vai vir agora ao vivo então coloca a Tainara pra gente aqui ah daqui a pouquinho a Tainara vai trazer informações dessa história olha lá olha que doideira rapaz hein é o famoso asfalto sorrisal não é não rapaz o caminhão vai passando rapaz mas que doideira olha lá mas que doideira hein o bom é que o caminhão jogou aquele trem ali quase que tapou o buraco junto não é não é você tá de sacanagem comigo olha lá brincadeira isso aí não é brincadeira não deixa brincadeira essa doideira hein deixa eu ver aí a reportagem desse caso roda pra gente na tela do TN vai repare nas imagens que o local em que o caminhão caiu já estava com uma emenda o asfalto não estava inteiro por conta de uma obra que estava acontecendo no local alguns carros de passeio chegam a passar pela mesma região com alguma dificuldade até mesmo um trator passa lentamente no mesmo local mas em seguida vem o caminhão carregado com brita consegue quebrar a camada mais fina do asfalto e cair no buraco a Cezan teve aqui uma terceirizada a Cezan é bateram muito com a máquina em cima da placa o esgoto continua entupido aí ontem veio uma caçamba da prefeitura transportando solo brita muito peso a placa ficou torta ela acabou afundando e jogou mais de meia caçamba de solo brita dentro da galeria que a galeria já está assoreada toda essa obra só teria começado de acordo com os moradores para consertar esse vazamento de esgoto aqui que está há mais ou menos uma semana a gente consegue até reparar como parece que o asfalto já está frágil aqui também aí eles começaram a mexer vimos o que aconteceu o caminhão caiu aqui e vem a terceira preocupação além do buraco que está aberto toda brita que estava em cima do caminhão começou a aterrar o esgoto e aí eles estão se questionando se começar a chover aqui que já é uma região que alaga pode ainda ser mais agravada com o esgoto aterrado foi muito muito solo brita e bate no fundo a água não vai levar a brita embora aí vai ser prejudicado quando vier as águas tem previsão de chuva pesada nessa época vai acontecer um problema muito sério e quem vai responsabilizar por isso de manhã de tarde dia todo aqui é cruel carreta pesada material de construção passa aqui em peso ônibus sistema Transcol em peso circula por aqui recolhendo dia todo nós estamos aqui abandonados na Guarajás aqui nossa rua aqui está abandonada só fluxo de carro e manutenção mesmo a gente não está vendo nada não está abandonado aqui doideira né a prefeitura de Vila Velha por meio da secretaria de obras e projetos estruturantes esteve na rua Guarajás lá em Soteco e sinalizou o local para evitar novos acidentes informou ainda que um tapa que uma tampa de concreto da galeria de drenagem que passa em trecho no trecho dessa rua quebrou com o peso do veículo a prefeitura já está providenciando a substituição da tampa de concreto é bicho a imagem ali é impressionante né e veja que antes do caminhão ser engolido pela cratera ali né vários outros veículos passaram antes vocês viram vários carros de passeio né vários carros de passeio vários moto também eu vi passando ali e a turma só foi passando mas quando o caminhão passou com esse peso aí o bicho pegou Espírito Santo e a polícia conseguiu prender três criminosos que sequestraram e torturaram duas mulheres lá em Cariacica as vítimas foram ameaçadas e os vagabundos tentavam tirar dinheiro delas pelo aplicativo do banco dos celulares hein deixa eu ver a reportagem ali Serjão na tela do TN os vídeos mostram o momento da abordagem da guarda de vitória um carro branco é parado pelos agentes em frente ao palácio Anchieta e três pessoas são detidas no carro estão uma mulher de 18 anos o namorado dela de 22 e um homem de 40 anos eles são suspeitos de sequestrar duas mulheres de 25 e 38 anos na manhã desta quarta-feira em Santo Antônio Cariacica duas moças estão indo para o trabalho em Campo Grande são abordadas no percurso por um veículo polo branco esse veículo foi locado inclusive nós estamos também na investigação de quem o locou de onde são as pessoas eles vão em direção a Viana numa área de mata numa área rural denominado como conhecido como tanque lá começa uma série de torturas em cima dessas moças psicológicas e físicas inclusive com agressões muito violentas por três pessoas segundo a polícia os criminosos chegaram a fazer pedidos de resgate sem sucesso eles torturaram as vítimas até conseguir acessar o aplicativo do banco com a senha em mãos eles transferiram mais de 20 mil reais tão logo a gente tomou conhecimento do caso foi rapidamente contato com as inteligências porque isso é um trabalho de inteligência não adianta tem que botar todo mundo para dentro a guarda de Vitória caiu junto com a gente e as outras a PRF a guarda de Viana também ajudando então a gente foi pegando até conseguir as meninas foram soltas porque eles não conseguiram pegar o dinheiro da família foram soltas e fizeram contato a gente foi resgatá-las então quando elas estavam chegando na antissequestra a gente estava lá foi antissequestra junto com a Crimes Rurais estavam trabalhando em conjunto aí logo depois a guarda obteve êxito e empreendeu os três com os objetos das vítimas que estavam dentro do veículo e mais a touca ninja que estava dentro desse veículo no carro foram encontradas luvas, toucas ninjas e pertences das vítimas os suspeitos foram localizados pelo cerco eletrônico na segunda ponte em Vitória a partir do momento em que foi verificado através do monitoramento da guarda municipal que esse veículo adentrou Vitória nós fizemos a abordagem em frente ao Palácio Anchieta no veículo nós conseguimos encontrar além dos três presos alguns pertences das vítimas que conseguiram ali claramente configurar que houve o crime que eles estavam envolvidos outros dois suspeitos continuam foragidos a polícia vai investigar se o crime tem relação com uma quadrilha especializada em sequestro mediante transferência bancária olha pode se tratar e aí o nosso esforço justamente com equipamentos tecnológicos juntamente com a integração coibir imediatamente como nós fizemos são criminosos perversos como eu falei violentos e toda a atenção nesse momento também é muito importante até mesmo as pessoas se protegendo com relação a senhas com relação a celular a toda a movimentação bancária deixa eu chamar a nossa Suzy Faria a nossa delegada que ela deu essa informação ontem em primeira mão aqui no nosso Tribuna Notícias você viu primeiro aqui no nosso TN e ao longo do nosso telejornal a Suzy foi atualizando e atualiza agora novamente com mais e novas informações sobre a prisão desses dois homens e essa novinha de 18 anos que estava no meio também diga lá Suzy Olha só Douglas dessas três pessoas presas ontem nesse cerco que os amigos do TN mostraram lá no centro de Vitória foi uma cena cinematográfica com carro até na contramão um deles já tem passagens pela polícia os outros dois não inclusive essa jovem de 18 anos de idade e o namorado dela dos três então só um tem ontem nós dissemos que não tinha sido pago resgate realmente a família não pagou resgate agora como vocês ouviram os próprios delegados o delegado falando o secretário também a pressão psicológica em cima delas foi tão grande que elas tiveram que transferir dinheiro e elas foram encontradas dentro de uma mata na região de Tanque é um bairro que tem lá em Viana fica depois de Nova Betânia Vila Betânia faz mais ou menos ali limite com Vila Velha aí a gente já vai falar dos bairros de Caçaroca ainda em Cariacica e também naquela região do que faz aquela região ali do Dique perdão do Dique que vai sair ali na estrada do Dique Coqueral de Viana foram dentro foi dentro daquela mata elas conseguem encontrar um caseiro que fica ali na região de um sítio daquela área ele empresta o telefone ela liga para a família liga para a polícia e os policiais vão lá a guarda de Viana que conhece muito bem em região vai lá e consegue indicar para os policiais onde elas estão e aí conseguem socorrê-la e o secretário falou muito bem né Douglas enquanto eles estavam ali na DAS na delegacia de sequestro prestando depoimento os três já eram pegos no centro de Vitória nessa imagem cinematográfica que a gente mostrou ontem com carros na contramão ônibus sendo parado o pessoal todo mobilizando esses três aí é bom deixar claro né que o crime não compensa e esse tipo de crime se continuar aqui o pessoal já viu que não dá certo não a polícia vai em cima e pega Douglas ó ainda bem hein geral foi para a prisão estão assistindo o Camargão hoje e a Suzy de Camarote que maravilha obrigado hein minha querida Suzy Faria trazendo informação para a gente já já ela está de volta cadê o nosso quem cadê o Luciano Rosetti hein ele vai trazer detalhes para a gente agora do caso de uma família do ramo de cosméticos suspeita de fraude na compra e venda de veículos que loucura hein o prejuízo as vítimas passaria de 500 milhões ó quase que uma mega cena hein quem quase que uma mega cena de virada de ano hein conta essa história para a gente como é que essa turma embolsou tanta grana assim hein isso aí estava com a família também isso aí tinha arma com eles também é isso ou quem me conta hein bonitão pois é meu amigo resultado das investigações da polícia em cima dessa família quatro membros de uma mesma família foram presos na tarde de ontem em Guarapari de acordo com a polícia um esquema um esquemão brabo de fraude na compra e venda de veículos e eles pegavam esse dinheiro da fraude embolsavam e também investiam de acordo com as investigações eles usavam esse esquema de conseguir dinheiro na fraude de compra e venda de veículos pegavam recurso dinheiro a grana e investiam na empresa de cosméticos da família por isso que o nome da operação é a operação shampoo a gente tem imagens aí pra mostrar pra você no detalhe do meu amigo Leandrinho pra ele encher a tela pra gente poder contar os detalhes dessa investigação de acordo com as investigações da polícia civil o dinheiro do grupo criminoso era obtido em fraudes realizadas na compra e venda de veículos a família foi presa na tarde de ontem os envolvidos são suspeitos de causar um prejuízo de 500 milhões de reais de acordo com a polícia com as investigações da polícia eles compravam veículos de luxo e investiam o dinheiro obtido na fraude da empresa deles repetindo os golpes envolviam a compra e venda de veículos de luxo de forma fraudulenta pra investir na empresa de cosméticos da família ao todo foram 4 detidos porém a justiça do estado concedeu habeas corpus para 3 dessas pessoas que haviam sido detidas os detalhes da soltura dessas 3 pessoas a gente não tem porque a polícia não passou ainda mas Douglas e amigos do TN a gente vai continuar investigando as informações desse caso pra passar os detalhes pra você ó se gritar pega ladrão não sobra um meu irmão parabéns pra polícia hein 500 milhões chama a polícia hein pelo amor de Deus agora o caso está sendo investigado e a polícia está na parada pra poder saber se tem mais gente envolvida nessa treta brigado em quem aqui ó vamos voltar a falar agora do caso nojento daquele rapaz lá né do caso nojento que não dá pra gente acreditar né bicho o caso desse homem suspeito olha lá esse é o momento que ele rapaz e tem um estabelecimento comercial ali né parece que é uma padaria que tem ali esse caso aconteceu lá no bairro Jardim Guadalajara lá em Vila Velha inclusive quero agradecer aqui os amigos do TN ontem eu estava falando que era lá no Ibis né até porque essa região aí fica no Ibis né quando eu vi a imagem eu logo lembrei do Ibis né mas Jardim Guadalajara fica lá do outro lado e aí o pessoal Camargão não é Ibis não Camargão é Jardim Guadalajara e aí bicho esse caso que nós mostramos ontem também em primeira mão aqui no nosso Tribuna Notícias né do caso aí desse rapaz olha você que está consegue imaginar o que que passa na cabeça do ser humano o que que passa na cabeça de uma pessoa ter uma atitude dessa que a gente está vendo ali olha lá é claro que ele coloca alguma coisa na bolsa dessa menina né e aí surpreendentemente é alguns minutos depois quando ela sobe é no ônibus né ela vai abrir a bolsa dela para poder pegar o celular ela se depara com aquele negócio nojento desse preservativo usado na bolsa dela um negócio assim que não dá para a gente acreditar aí ela entrou em contato com a família dela ô mãe ô pai olha aconteceu isso e isso encontrei aqui na minha bolsa é e isso foi agora pouco não é possível porque eu não coloquei isso na minha bolsa né tem poucos minutos que eu subi no ônibus tal tem como ir lá naquele comércio lá para ver se se aconteceu alguma coisa se foi no ponto de ônibus que alguém pegou e colocou isso na minha bolsa aí a família dessa jovem foi numa num estabelecimento comercial ali e solicitou as imagens do momento em que essa jovem estava ali aguardando o coletivo olha lá ela dá o sinal e é o momento em que a câmera flagra esse homem aí de colocar alguma coisa na bolsa dela e a suspeita que ele tenha colocado essa camisinha e o detalhe dessa história aí que nós mostramos com exclusividade e em primeira mão aqui no nosso tribuna notícias né foi ganhando repercussão muita gente entrou em contato conosco pelo nosso whatsapp por sinal samara coloca o nosso whatsapp aí de novo eu quero pedir para você de casa tá que você envie para a gente os flagrantes aí do seu bairro da sua comunidade você que é comerciante infelizmente recebeu uma visita indesejada aí né de algum criminoso e tem o circuito manda para a gente esse aqui é o zap zap amigo do tn a gente está do seu lado então tira uma foto aí do nosso zap depois salva aí na sua na sua agenda para você manter contato com a gente né e aí bicho a gente recebeu ontem essa história que começou a rodar em vários grupos de whatsapp e a gente foi apurar a gente foi apurar e a nossa equipe conseguiu falar com essa moça a gente conseguiu falar ela não quis gravar entrevista mas mandou um áudio mandou um áudio falando sobre essa situação e é um negócio inadmissível imagina olha só imagina você que está me assistindo agora se fosse a sua filha ah mas isso aí não aconteceu comigo não aconteceu com outra ah mas se coloque no lugar da família dessa menina aí imagina só se fosse a sua filha fecha você que está me acompanhando agora fecha os seus olhos e imagina a sua filha nesse vídeo que a gente está vendo ali você imagina um cara desse um cara desse botando um preservativo usado dentro da bolsa dessa menina e aí a imagem veio para comprovar para comprovar posso chamar a Tainara minha gente posso chamar a Tainara Tainara está com a gente acompanhando essa história vai trazer mais detalhes para a gente agora e o detalhe de hoje é sobre a questão da demissão dele porque ele está ali infelizmente com o uniforme de uma empresa Tainara é com você minha querida e uma empresa de vigilância Douglas a gente não vai expor a empresa é claro o nome mas esse rapaz estava sendo procurado pelos moradores porque ele é bem conhecido por ser vigilante eles tentavam identificar a empresa pelo uniforme e aí a gente também conseguiu contato com essa empresa que enviou uma nota e disse que não compactua com essa conduta e preferiu desligar o colaborador a empresa lamenta o ocorrido e reforça essa conduta que não pertence ao código de conduta e ética da própria empresa e a gente também está questionando a própria polícia civil porque informou novamente que a ocorrência foi registrada mas essa informação a gente trouxe ontem porque a vítima mostrou que a ocorrência foi registrada mas a gente quer saber os moradores também querem saber quando esse homem será encontrado para prestar depoimento e as providências serem tomadas porque de acordo com esse comércio que você citou é uma padaria de fato eles registraram por essa câmera o homem no dia seguinte indo pegar o ônibus o transporte coletivo tranquilamente e os moradores estão observando se ele está ainda circulando ali pelas ruas pelo que eles informaram via whatsapp pelo instagram também ao seu perfil ao nosso perfil o homem desapareceu ali da região hoje por exemplo ele não foi visto agora tem essa nota da empresa falando que ele foi desligado e a vítima continua o trajeto dela todos os dias indo para o trabalho hoje foi acompanhada novamente pelos pais com medo já que a gente reforça aqui né Douglas a informação da polícia civil até agora ele não foi chamado para prestar depoimento e a gente recebeu uma outra nota falando a mesma questão de ontem o caso foi registrado e segue em investigação apenas isso Douglas bem e vale lembrar que isso aí é importunação sexual hein isso é importunação importunação sexual antigamente não era previsto no código penal como crime tá tinha lá mas era uma lei branda agora é cana agora é investigação isso é crime não tem jeito não e aí eu repito para você aí de casa nós mostramos essa história em primeira mão ontem aqui no nosso tribuna notícias a nossa equipe conseguiu conversar com essa jovem ela tava com muito medo tava bastante nervosa ela não quis gravar entrevista né a gente ir lá pra conversar com ela mas ela enviou um áudio pra gente né falando sobre a situação e como ela se sentiu e eu pergunto pra você como você mulher se sentiria abrindo a sua bolsa e de repente encontrando um preservativo usado aí deixa eu acompanhar agora a fala dessa dessa mulher dessa jovem que encontrou esse preservativo aí dentro da bolsa dela roda no TN vai logo dentro do ônibus eu já tinha certeza que tinha sido esse homem porque foi a única pessoa pela qual eu passei depois eu entrei no ônibus na parte da frente não tinha ninguém aí eu contei pra minha mãe né e ela colocou no grupo do do bairro aqui dos moradores pediu ao dono da padaria se tinha as filmagens ele foi super solícito mandou as imagens a filmagem né e deu pra ver me senti completamente vulnerável ah então você preste atenção hein você o senhor a senhora você que tá acompanhando a gente a molecada que também tá ali que tá tão de férias olha a gente tem que ficar ligado nos 220 aonde quer que a gente vá tá e veja que essa menina aí né ela já tinha suspeitado desse rapaz porque segundo ela ele seria a única pessoa que ela tinha encontrado antes de entrar no coletivo porque foi um negócio muito rápido segundo essa moça contou pra gente logo que ela entrou no coletivo sentou ela foi pegar o celular dela e se deparou com o preservativo lá dentro da bolsa dela entendeu entendeu e assim do trajeto da casa dela até ali no ponto de ônibus segundo essa jovem esse rapaz foi a única pessoa que ela tinha encontrado por isso vocês prestaram atenção que ela fala ali ela fala ali é no áudio dela que ela já tava suspeitando desse rapaz a Tainara continua no caso a gente continua acompanhando porque a notícia de hoje é que ele foi demitido do trabalho dele por conta dessas imagens obrigado hein Tainara minha gente Vanusa tá comigo hein trazendo informações agora do caso de um motorista de ônibus ameaçado e assaltado por um ladrão armado com uma faca a peixeirada comeu solta hein Vanusa Santana tá com a gente e traz a informação ao vivo diga lá Vanusa Douglas olha só esse rapaz aí de 31 anos foi identificado como o Raul da Silva da purificação a imagem dele chegando no DML é completamente diferente da imagem que ele quis passar pra um motorista pra vítima que é um motorista de Transcall ele na verdade relatou no boletim de ocorrência a polícia militar de que ele estava tinha visto esse rapaz dentro do ônibus ao saltar do ônibus o rapaz teria ido atrás dele e ali ele armado com uma faca acabou ali exigindo que ele entregasse os pertences pessoais e mesmo depois de receber os pertences como o celular e a carteira do motorista o cara continuou ali ameaçando ele dizendo que ia matar ele de qualquer forma chegou a se afastar foi pra um lado ali né andando voltou a passou por ele novamente e voltou a ameaçar o motorista depois ele desistiu pegou as coisas né os pertences pessoais da vítima e se afastou ele chamou a polícia o motorista é claro e um detalhe viu toda essa situação se passou nas proximidades ali da Secretaria Estadual de Segurança Pública olha que cara de pau desse cara e aí a guarda municipal foi ao local pra dar um apoio chegou a fazer buscas ali né na região e acabou ali dando de cara com o cara de pau por que que eu tô falando que ele é cara de pau porque ele tentou dar uma deschavada dar uma disfarçada dos agentes ali se escondendo entre os carros mas não deu certo muito não deu ruim pra ele ele acabou sendo ali capturado pelos agentes e levado pra delegacia onde foi autuado por roubo né a mão armada assalto a mão armada o Douglas amarrado hein tá amarrado ó foi pra trás das grades a casa caiu maluco quero ver assaltar lá na selinha agora obrigado Vanusa hein tamo junto minha querida vamos voltar com a Suzy a Suzy Faria tá trazendo pra gente agora informações sobre um esquema criminoso de fraude no programa farmácia popular olha que loucura o grupo criminoso deu prejuízo de mais de um milhão de reais ó é dinheiro pra dar com pau não é isso Suzy diga lá essa história pra gente minha delegada é isso aí é muito dinheiro e sabe como tudo aconteceu quando algumas pessoas compraram o CNPJ de farmácias credenciadas no ministério da saúde e assim tiveram acesso ao programa da farmácia popular eles diziam que a pessoa tinha comprado arrumavam receita com carimbo médico mandavam para o ministério da saúde recebiam dinheiro daquele medicamento que normalmente é dado para as pessoas gratuitamente e ficavam com o dinheirinho no bolso mas nada que é crime fica impune a polícia descobriu e o delegado Arcelino Vieira da Marceno da polícia federal explica como era esse esquema havia um cidadão do estado de Santa Catarina se conectou ao ConectSUS e verificou que lá constava o medicamento retirado no Espírito Santo em nome dele com isso ele fez uma notícia crime na nossa superintendência de Santa Catarina afirmando que não retirou aquele medicamento e aí as investigações começaram e verificamos que havia uma fraude nessas farmácias em algumas farmácias especialmente nessa em que ele retirou esse medicamento essas quatro farmácias investigadas hoje elas movimentaram o valor de 1 milhão e 200 mil receberam do Ministério da Saúde 1 milhão e 200 mil reais sem ter dispensado medicamento isso com o receituário falsificado é bom a gente explicar o seguinte quando o delegado falou quatro farmácias na verdade são apenas CNPJs não havia uma farmácia física nem tampouco online virtual nada havia apenas um CNPJ que foi comprado e dessa maneira usando o receituário falso e usando o carimbo do médico eles forjavam a compra de um medicamento ou melhor a doação de um medicamento gratuitamente para a população que não existia e aí pegavam o dinheiro do Ministério da Saúde só Douglas que essa investigação não para por aqui uma coisa já foi identificado o CNPJ usado de modo fraudulento agora as investigações avançam para saber como esses receituários foram adquiridos e se aquele carimbo que está ali que deixa tudo com crédito já que o médico carimbou e assinou esse médico ele participou do esquema ou ele também foi vítima do esquema então a investigação não para por aí esses mandados foram cumpridos tanto aqui em Campo Grande Cariacica como em Lusiânia no Goiás lá perto do Distrito Federal o pessoal daqui não foi preso foi só busca e apreensão as investigações continuam Douglas olha eu só sei que tem maluco trancando trancando gostoso obrigado aí Suzy pelas informações até já minha amiga gente olha só vagabundos arrombam escola aqui em Vitória coloca pra gente as imagens aí se tiver a imagem do local coloca pra gente ah é a Tainara que está lá né a Tainara vai mostrar pra gente agora o que aconteceu com essa escola aí Tainara me conta pois é Douglas já vou mostrar pra vocês porque eles não estão perdoando nada a gente já está aqui com a diretora da escola a Sandra Regiane já próximo de uma das partes né Regiane aqui o que eles levaram aqui eles levaram cadeado três cadeados a grade né da caixa de elétrica sendo que tem uma placa dizendo que é perigoso tá e por isso tem que ter a grade a gente vai contextualizar pro pessoal que a gente está aqui perto da Avenida Vitória aquela principal ali é uma escola técnica em saúde né que dá cursos de saúde e aqui todo cantinho já foi alvo de criminoso né todo cantinho essa placa aqui recentemente eles tentaram retirar a estrutura metálica derrubaram a lona e não conseguiram tirar a estrutura metálica e Sandra o que está me chamando atenção também a quantidade de boletins que ocorresse na sua mão só recente esses aqui é em menos de 30 dias menos de 30 dias ou seja já está cansada de tudo isso que já aconteceu né exatamente eu tenho outros do outro terreno que fica na rua de trás aqui também da mesma forma roubaram tudo roubaram o motor do portão roubaram toda a fiação a caixa elétrica levaram tudo inclusive aqui é o mais recente né de tudo que aí você acabou de citar tem essa placa de metal que saiu agora está tudo preto né você vai explicar já pra gente e com a retirada da placa de metal acabou o vidro caindo no chão que o pessoal de casa então eles retiraram primeiro eles retiraram a parte de cima que era uma veneziana de acrílico né que era uma parte decorativa tiraram de um lado num dia do outro lado no dia seguinte depois eles retiraram a lateral do vidro que é esse esse filetezinho de metal e agora derrubaram o vidro gente impressionante o que a gente está vendo aí hein quem é o cinegrafista da nossa Tainara é o Chico grande Chico Francisco agora eu vou fazer o Chico andar olha a situação que ficou ali o Chico mostrando pra gente no detalhe da imagem o que é que está acontecendo a Tainara está se ajeitando lá com o áudio dela olha ali os caras arrombaram essa escola lá em cima eles tiraram uma placa que fica ali naquela parte escura ali da coluna eles tiram mostra lá Chico por favor eles mostram eles colocaram eles tiraram aquela parte lá de cima e no momento de tirar acabou quebrando todo o vidro isso aí aconteceu agora há pouco lá na região hoje né aconteceu hoje ali na região hoje cedo na região de Bento Ferreira em Vitória e você veja ali a placa de vidro caiu toda e deixou essa escola no prejuízo e veja que a Tainara né e a diretora lá da escola estava falando pra gente que existe ali o relato né o Tainara de que usuários de entorpecentes né que rodam ali na região são os suspeitos de estarem agindo ali aí na região de Bento Ferreira não é isso? vai mostrando pra gente aí ô Chico é isso mesmo Douglas inclusive o Chico vai mostrar ali ó aqui tem tem um monte de câmera tudo monitorado e nem isso foi foi possível né pra impedir a ação desses criminosos aí a Sandra tava falando aqui pra gente Douglas o prejuízo que ela já tá calculando aqui que ela vai ter pra consertar tudo isso né Sandra qual é? o prejuízo é em torno de 50 mil reais porque são peças metálicas tem a grade ali do lado agora tem o vidro tem a parte lá do outro lado motor toda a fiação elétrica isso não é a primeira vez que acontece e a gente se sente muito inseguro aqui já aconteceu de chamar inclusive a polícia e não conseguir ter essa ajuda tá? eu ia falar justamente isso Sandra porque olha esse relato da Sandra Douglas ela já chegou porque ela tá cansada aqui de tanto furto uma dessas vezes ela flagrou a ação e seguiu né o criminoso conseguiu ver ele vendendo a peça conseguiu ver ele vendendo a peça e a polícia não apareceu? chegou mas chegou depois que a pessoa já tinha vendido e tinha ido embora então tá aí por isso que o comerciante acaba ficando cansada vão entregar lá pro estúdio mostrando os boletins de ocorrência que ela registrou só neste mês Sandra? só nesse mês esses são os últimos três em menos de 30 dias tá aí lamentável né Douglas? é lamentável e o estrago que a gente tá vendo ali e o nosso Chico tá mostrando pra gente tudo detonado e quebrado que coisa obrigado hein ô Tainara pelas informações tamo junto minha querida eu falo que ela é a menina da treta ela vai em cima do BO ela vai em cima da treta minha gente quatro homens foram detidos com uma submetralhadora dentro de um carro de aplicativo lá em Vila Velha ah lá todo mundo segurando o carro segura o carro senão ele vai rodar hein amarra a rapaziada tá todo mundo segurando o carro lá que senão o carro roda né foi hoje cedo lá na orla de Itapuã em Vila Velha alô meu povo de Vila Velha a guarda fazia uma blitz quando abordou o veículo com esses quatro passageiros aí eles ficaram nervosos né e aí você sabe como é que é quando a polícia é para né quando a polícia quando o maluco deve ele começa meu senhor tudo bem é brincadeira o caso foi encaminhado lá pro DPJ de Vila Velha parabéns a guarda de Vila Velha olha o tamanho do berro de fabricação caseira hein minha gente um casal que estava desaparecido foi encontrado dentro de uma represa familiares chegaram ao local depois de verem partes do veículo próximo a água vamos chamar o nosso Eric Alencar cadê o nosso samurai hein tá com a gente com esse bigodão bonito trazendo informações dessa história terrível a família viu o carro lá na água né Eric boa tarde irmão boa tarde Douglas e todos os nossos amigos e amigas do TN é isso mesmo uma história muito triste né os corpos de Edilei Eugênio Castias e Luciana Barbosa Leal foram retirados ontem à noite de dentro de uma represa às margens da rodovia do café que liga os municípios de Nova Venecia no norte do estado a São Gabriel da Palha no interior do Espírito Santo e o marido e mulher estavam desaparecidos desde a última terça-feira dia 12 quando fortes chuvas atingiram a região a comunidade de Penha da Barra no interior de São Gabriel da Palha testemunhas disseram que Edilei e Luciana saíram de casa e não retornaram familiares e amigos então começaram a procurar pela região refazendo o possível caminho que eles poderiam ter feito e próxima localidade de São Roque encontraram marcas de frenagem de pneus pedaços de um automóvel e uma cerca quebrada entre a rodovia e justamente essa represa eles então acionaram o corpo de bombeiros por volta das 14 horas só que os bombeiros chegaram lá no início da noite e começaram então a retirar o veículo da água com o auxílio de um trator e de um caminhão eles então perceberam que os vidros do carro estavam fechados e com marcas de tentativa de arrombamento de quebrar o vidro indicando que o casal tentava escapar só que não deu certo a perícia ainda vai ser concluída mas a principal suspeita é de que eles morreram afogados e não conseguiram quebrar então o vidro do automóvel e fica essa tristeza aí para a família para os amigos um casal sendo perdido dessa forma triste demais obrigado aí Eric pelas informações tamo junto meu samurai minha gente olha só carro pega fogo no meio da rua olha a imagem impressionante foi aqui hein foi aqui na grande vitória daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes do caso desse carro segura aí me dá um minuto porque antes eu tenho um recado pra você é hora de falar da casa do serralheiro porque lá o natal é imbatível veja as ofertas casa do serralheiro natal imbatível coluna pronta 55,90 eletrocalha 69,90 telha termoacústica 52,90 perfil drywall montante 16,90 lojas cariacica serra santa maria de getibá linhares são mateus e vila velha casa do serralheiro a gente se envolve de verdade minha gente casa do serralheiro o maior shopping de aço do brasil com uma grande variedade em produtos só tem aço de qualidade além da entrega mais rápida do estado e atendimento vip recebemos o seu projeto e junto com os nossos especialistas recomendamos o melhor custo benefício pra você olha procure a casa do serralheiro na serra em campo grande santa maria de getibá linhares são mateus e agora uma loja linda da rodovia do sol em vila velha ligue 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 agora 3226 8045 casa do serralheiro a gente se envolve de verdade alô lucas alô brando aquele abraço agora sim você vai ver o susto que aconteceu aqui na capital um carro pegou fogo as imagens feitas por um amigo do TN mostram a parte da frente do veículo em chamas esse incêndio aconteceu na rua Filogoniumota lá em Jardim Camburi hoje cedo os acessos a rua precisaram ser fechados pela guarda municipal pra evitar riscos a outros motoristas o corpo de bombeiros foi acionado e fez o combate das chamas ninguém se feriu graças a Deus e nem houve solicitação de perícia minha gente mas o que tem de carro pegando fogo por aí direto a gente recebe imagem desse tipo aqui no nosso jornalismo e olha um acidente na manhã de hoje chamou a atenção de quem passava por Maruípe aqui em Vitória veja aí o momento em que a vítima a mulher que foi atropelada era socorrida ali por homens do SAMU que prestaram socorro vamos acompanhar sacode no TN vai em Maruípe aqui em frente a praça de eucalipto está ali caída no chão está vendo está sendo socorrida pelo SAMU vou colocar ela na maca agora aqui trânsito parado dividido aqui devido a esse acidente gente que doideira coloca as imagens para mim novamente Leandrinho por gentileza você que está acompanhando aqui o nosso tribuna notícias rapaz a mulher foi atropelada que doideira essa história que doideira essa história você que está acompanhando aqui o nosso tribuna notícias primeira edição um caso terrível um caso que chama a atenção de todo o estado do Espírito Santo rapaz tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado com esse negócio de atravessar a rua não sei se foi o caso mas muita gente acaba atravessando a rua fora da faixa de pedestre você veja que em Cariacica Vitória Serra Vila Velha está acontecendo muita pavimentação e estão sinalizando ainda então é importante toda a atenção no trânsito e olha deu a louca da mulherada ontem uma encheu um homem num tapa e pontapés lá em São Domingos do Norte hoje tem uma braba lá de cachoeiro de Itapemirim olha lá isso aí foi lá em cachoeiro isso aí foi lá em cachoeiro vocês estão de brincadeira comigo rapaz a mulher quebrou o carro todo de quem será que é esse cadetinho rapaz quando eu vejo esse cadetinho esse tipo de carro é cadete aquele ali ou é um monza é um monza é um monza é um diferenciado olha lá a mulher saiu quebrando tudo vai saber a mulher está revoltada olha a gente tentou apurar mas ainda não se sabe ainda não se sabe ainda não se sabe Brasil ainda não se sabe o motivo de toda essa revolta mas ela está braba pra caramba o tempo todo ela dá a entender que parece que no vídeo o pessoal fala parece que no vídeo ela dá a entender o seguinte eu ajudei a pagar esse veículo aqui eu ajudei a comprar esse carro por isso eu tenho direito de quebrar ele metade dele eu posso quebrar eu tenho metade dele então metade eu quebro metade eu deixo certinho pro outro poder usar não é assim quando você compra alguma coisa com alguém não é verdade não é verdade é assim é assim eu estou tentando eu estou tentando comprar um terreno junto com o George Beach só que ele é mão de vaca pra caramba o tal de George Beach é um bicho mão de vaca eu estou tentando comprar um terreno junto com o George Beach metade dele metade meu é igual que essa mulher fez aí ó metade do carro é dela metade do carro é de outra pessoa então ela está quebrando a parte dela não é não a outra parte está intacta ô mulher tenha calma pelo amor de Deus vai Espírito Santo olha só a bebê capixaba que estava na faixa de Gaza junto com a família palestina palestina tá chegou aqui em Vitória ontem olha que benção depois de meses de tensão em meio aos conflitos na região a mãe e os cinco filhos desembarcaram no aeroporto de Vitória e foram recebidos pelo pai das crianças tá ele e a mãe das crianças são palestinos e vieram morar em Vila Velha há um ano onde tiveram uma filha que hoje está com nove meses o reencontro da família foi cercado de emoção que imagem maravilhosa né imagina você que tá aí me assistindo saber que a sua tem parte da sua família num local onde a qualquer momento pode acontecer alguma coisa onde a qualquer momento pode aí acontecer algo né de mal com a sua família é triste pra caramba é triste pra caramba essa situação que a gente tá mostrando pra você aí de casa né lamentável mas agora graças a Deus a família tá unida a família tá aqui em Terras Capixabas e a gente tá na torcida por eles para tudo que agora eu tenho um recado pra você meu amigo minha amiga é hora de falar do supermercado BH que chegou em Terras Capixabas são trinta e quatro lojas de norte a sul do estado do Espírito Santo e hoje tem oferta exclusiva pra você que só que você só vai encontrar nas lojas do supermercado BH hein olha para tudo hein só no BH no BH você encontra sabão em pó sabão em pó homo um quilo e seiscentos gramas leve grátis trezentos e vinte gramas grátis em trezentos e vinte gramas só no BH por apenas quinze e noventa é isso mesmo sabão em pó homo um quilo e seiscentos gramas leve grátis trezentos e vinte gramas só no BH quinze e noventa essa é uma oferta exclusiva que você só vai encontrar nas lojas dos supermercados BH lojas em São Mateus Linhares Colatina Serra Vitória Vila Velha Cariacica Guarapari Marataízes e Cachoeiro alô meu amigo Pedrinho parabéns hein Pedrinho obrigado por acreditar no Espírito Santo obrigado por presentear o nosso estado com o BH e com ofertas maravilhosas grande Pedrinho supermercados BH está cada vez mais pertinho de você vai lá só quinze e noventa é sabão homo pra você vamos continuar com o noticiário agora Espírito Santo preste atenção em suspeitos de roubar caixas eletrônicos aqui no estado vão em cana lá em Minas Gerais hein roda pra gente aí as imagens a dupla estava em vários estava com vários cartões bancários tá bom daqui a pouquinho depois do intervalo eu vou contar essa história completinha pra você não saia daí que eu volto já sacode Espírito Santo de volta de volta com o TN com essa dupla maravilhosa estão por aqui de novo pra falar de caixas eletrônicos suspeitos de roubar caixas eletrônicos aqui no estado foram presos em Minas Gerais a dupla estava com vários cartões bancários e uma máquina utilizada pra aplicar golpes essa prisão aí aconteceu na BR-262 você está vendo em Manhoaçu se deram mal foram presos pela PRF pois é eles estavam utilizando equipamentos conhecidos como aquele famoso chupa cabra e aí acabaram retendo ali os cartões das vítimas que coisa né ó amanhã a gente está de volta de volta gente beijo pra vocês até amanhã boa quinta-feira 11 horas da manhã com essa dupla encontro marcado beijo